E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como apostar na Série B, beleza? Como apostar aí no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, competição que já se inicia nesse dia 8 de abril de 2022, sexta-feira. Nós já temos três jogos aí nesse primeiro dia, mas esse vídeo é válido pra todo o campeonato, beleza? Então vamos lá, eu vou trazer aqui algumas informações importantes, inclusive meu Power Ranking, cara. Meu Power Ranking é o nivelamento das equipes que vai te auxiliar muito aí nas suas apostas, beleza? Então vamos lá, eu tô aqui com o site do Globo Esporte aberto, o aproveitamento dos clubes da Série B na temporada. E essa estatística aqui é muito importante porque mostra os jogos que a equipe fez nesse início de ano, a quantidade de vitórias, empates, derrotas, gols marcados, gols sofridos e o aproveitamento. Então, encabeçando aqui o topo da lista, nós temos o Cruzeiro como uma das equipes com o melhor aproveitamento, disputa o Campeonato Mineiro, que é um campeonato que não tem um nível muito baixo, mas também não tem um nível muito alto. As duas maiores competições que nós temos é Campeonato Paulista, Carioca, nós temos o Gaúcho, nós temos o Mineiro também. Então, Campeonato Pernambucano, um campeonato bem disputado e é basicamente isso que nós temos, o Campeonato Paranaense também. E aí nós temos Cruzeiro, CSA, Brusque, Grêmio, Vasco e assim vai. As equipes com piores aproveitamentos, nós temos o Novo Horizontino, que disputa o campeonato mais difícil, mas mesmo assim conseguiu apenas 7% de aproveitamento. Criciúma, Ponte Preta, Tombense, Guarani e assim vai. Beleza? Então, isso aqui é uma estatística muito irrelevante que a gente precisa considerar no Power Rank. Um outro dado que eu acrescento no meu Power Rank, além do aproveitamento das equipes, é, por exemplo, aqui o investimento que cada equipe fez para poder disputar a competição. Então, em termos de elenco, qual é o elenco mais caro? Qual o elenco maior também? O plantel com mais disponibilidade de jogadores. Então, aqui nós temos, é, ranqueado por valor, o Grêmio é um time que tem um elenco mais caro. Vasco, Bahia, Esporte logo em seguida, nós temos Cruzeiro, Guarani e assim vai. Lá embaixo nós temos Tombense, Ituano, Sampaio Correia, Vila Nova e Criciúma. Essas são as equipes com elenco mais fraco. E você nota que, cara, o elenco da Tombense é quase que um jogador do Grêmio. O elenco todinho da Tombense é quase um jogador do Grêmio. Então, essa disparidade de valores influencia dentro de campo também. Essa é uma métrica muito importante que eu considero para fazer meu Power Rank. Beleza? E por último e não menos importante, um outro ranking que eu utilizo é o ranking de pontuação da CBF. Isso mostra a tradição da equipe. O peso da camisa também está definido aqui nesses números. Por exemplo, Flamengo, Palmeiras, Atlético lá em cima. Nós temos o Grêmio como a quarta equipe do Brasil em termos de ranking da CBF. Isso influencia diretamente no peso da camisa. O peso da camisa do Grêmio é muito grande, cara. Então, é muito diferente, por exemplo, de um Segipe que não tem muita tradição no cenário nacional do futebol. Isso dentro de campo influencia muito em jogos importantes principalmente. Então, nós temos Grêmio, nós temos aqui Bahia, Chapecoense, Vasco da Gama, Esporte. Nós temos CRB, Ponte Preta, CSA, Vila Nova, Sampaio Corrêa, Operário, Guarani, Criciúma, Náutico, Londrina. Então, todas essas equipes que disputam a Série B, niveladas, da mais tradicional para a menos tradicional. E tudo isso eu resumi, todas essas informações. Aproveitamento do início da temporada, investimento, peso da camisa e cheguei ao seguinte Power Rank. Esse mesmo que vocês estão vendo aqui, meu Power Rank geral aqui da Série B. Eu coloco o Grêmio como a principal equipe, a disputa pelo título, forte candidato ao título da Série B dessa temporada. Depois, nós temos outras equipes que também vão disputar o título, mas que tem grande chance de subir para a primeira divisão. Que são elas Cruzeiro, Bahia e Vasco. Depois, brigando também por uma vaga ali no G4, nós temos Esporte, CSA e CRB, no meu ponto de vista. Depois, nós temos um equilíbrio muito grande aqui no meio de tabela. Contém todas essas equipes. E lá embaixo, as equipes que, no meu ponto de vista, vão lutar contra o rebaixamento. São elas, Novo Horizontino, Tombense, Sampaio Corrêa, Criciúma, Londrina e Operário. Essas com menos chance do que essas outras. Eu acredito que essas equipes estarão rebaixadas no final do ano. Essas aqui brigarão pelo título. E aqui, no meio, muito embolado. O meio de tabela da Série B é um campeonato muito equilibrado. É uma característica da competição. É o equilíbrio entre as equipes. Mas, nessa temporada é diferente porque é uma temporada onde existem muito mais equipes grandes no cenário do futebol nacional. Equipes com o peso da camisa gigantesco. Então, nós vamos ter uma excelente Série B para nós apostarmos. Beleza? Então, é basicamente isso. Se você ainda não tem conta na 1-8-Bet, que é a casa que eu utilizo para realizar minhas apostas, o link vai estar na descrição. Eu vou trazer palpites diários aqui da Série B no YouTube para vocês de forma gratuita. Trazendo análises, o que é o que eu acredito sobre cada partida. E se você ainda não tem conta na 1-8-Bet, chegou a sua oportunidade, até porque na 1-8-Bet você pode ganhar até R$200,00 de bônus no seu primeiro depósito. Você pode ganhar R$200,00 a mais no seu primeiro depósito, basta se cadastrar no link do canal. Beleza? E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram acrescentar nesse vídeo, sugestão, o que vocês acreditam que seja diferente. Ah, o Grêmio não é de candidato ao título. Qual você acredita que é? As equipes que estão lutando contra o rebaixamento. Vocês acreditam que são realmente essas? Deixe sua opinião aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos apostadores. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo aqui do canal.